A vida é tão surpreendente, conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo caminho, gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Agora, se tem um tipo de gente que é gente pior do que gente péssima, é gente que vive reclamando. Para essas pessoas a vida é uma eterna rotina. Se está sol, reclamam do calor. Se está nublado, reclamam do frio. Se tem bife, sentem falta de ovo frito. Se tem bife e ovo frito, ainda tem a coragem de dizer que o feijão está frio. Essas pessoas estão sempre carentes, precisando de ajuda e de elogios para se sentir melhor. Olha, a vida é sim surpreendente, mas a melhor coisa é se livrar de gente negativa, gente que vive reclamando. Pois essas pessoas são tão tóxicas e contagiosas, que podem acabar fazendo a gente ver a vida chata e cinzenta. Olha, aqui vem uma dica. Gente que reclama é gente muito perigosa. Olha, aqui vem uma dica.